Hoje, eu vou te mostrar uma partida genial jogada entre os grandes mestres Luiz Paulo Supi e Magnus Carlsen. Então, bora pro vídeo. Olha quem apareceu pra nos enfrentar. Por essa, eu literalmente não tava esperando. Vamos lá. Vamos lá. Tá, essa aqui eu vou provavelmente precisar falar um pouco menos. Porque como vocês devem imaginar, eu não sou, digamos, um grande favorito dentro dessa partida. Então, é melhor a gente se concentrar. Caval C6, seguida de torre 8. Acho que eu tenho uma versão decente aqui de posições normais da Índia do Rei. Vamos de cavalo E5. É, contra o Carlsen vai ser importante controlar o tempo. Porque ele sempre tá muito na frente aqui no tempo, nas partidas de blitz que ele joga. Vamos lá. H5, H4, H3. Se ele permitir. Coisa que eu acho difícil de acontecer. Bom, parece que ele vai. Ah, eu não tenho bispo por. Porque ele tem bispo por E5 intermediário. Malandro, hein? Tá, vamos pra cá. Se bispo E3, bispo por H3 é um truque. Mas ele ainda tem F4. Mas aí eu volto o bispo pra G4. E esse eu jogo esse. Ah, eu não vi cavalo D5 depois. Tá, vou ter que tomar e voltar. Esse eu também tenho que voltar. Bom, é pra minha posição ser um pouco inferior aqui, mas talvez não tanto. Porque ele também tem seus problemas, né? É, o peão de F4 tá caindo. O rei dele tá um pouco exposto. Assim, eu não gosto muito da minha posição, mas não é nenhuma grande tragédia. Bispo por D5. Troca, troca. Cavalo do B4. Eu dou a dama. Mas eu tenho um contra-jogo lá embaixo, hein? Quer saber? Vamos lá. Vamos lá. E eu tô apostando no meu contra-jogo aqui. Cavalo G3 chegando. Torre E1 também tá na agenda. Cavalo por D5. É, eu sinceramente não sei se ele tá melhor aqui não, pessoal. Talvez ele esteja, mas assim... Eu tô cheio de contra-jogo. Esse cavalo de A5 tá totalmente fora da partida. Vamos ver o que ele joga agora. É, eu realmente não sei. Dama D2, parece o lance mais sensato. Mas aí, cavalo de D por F4. Torre E2 tá chegando. O tempo dele também tá subindo. Eu não acho que a coisa tá caminhando muito bem aqui pra ele. Cavalo por... Ah, ele toma aqui, simplesmente, né? E se eu tomar com o outro cavalo? Cavalo. Tá, vamos lá. Não vai dar tempo de eu ficar calculando muita coisa. E agora é esse... Aí, cavalo D8, né? E se eu jogar cavalo G3, rei aqui. Vamos jogar esse. Se ele tomar lava duplo. E se ele não fizer nada, eu tenho torre 1 e torre F1. Se bem que eu já tinha isso, né? E não é nada demais. Torre E4. Será que o peão dele dispara e não tem como pegar? Nossa, que bizarrice. Pior que eu não tô vendo o que que eu faço aqui, pessoal. Torre E2, talvez? Minha ação do mate? Eu furei esse lance completamente. Ah, isso foi muito desnecessário. É, e agora... É, provavelmente eu tô perdido aqui. Essa foi uma derrota extremamente desnecessária. Quer dizer, eu não perdi ainda, mas provavelmente eu vou perder daqui pra frente. Mas, assim, foi muito desnecessário porque... É, a posição dele era tudo menos boa ali. Pelo menos eu acho, né? Eu não acho que ele tava melhor ali na posição resultante do sacrifício de dama. Mas eu pendurei completamente dama pra F4. É, e agora rei por vai pegar a casa aqui de A3. É, ou esse. Se bem que agora eu tenho isso, hein? Torre C3 e torre... Peraí, eu não tô voltando. Peraí, ele furou isso. Tá. E como é que é isso? O seu cavalo volta? Não me diz que o seu cavalo volta. Rei? Peraí, pessoal, nem eu tô ganho aqui, pessoal. D5. D4, B3. Eu vou desviar o cavalo dele, né? Não acredito que a gente ganhou essa partida. Caramba! Caramba! Vamos, claro... Se você gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva para acompanhar mais partidas como essa. Valeu, falou e fui!